Lugares bonitos, bonitos, bonitos Era só hoje mesmo Olha ali, ali, ali tinha Vermelha, baixinha Agora, vira pra cá ou pra lá, esqueci Sinceramente, esqueci Não, aqui Aqui é barbeiro Aqui, cobra barato Aqui que era bom, ó Tem piscina O pior é que chega E agora vai direto Não Aqui Não, aqui é contramão, Teresa É só um pedaço que é contramão Eu acho que era pra baixo, eu sempre, eu sempre me dou Com os burros na água aqui Sempre me perco E trabalhei aqui Mesmo assim, se perde Saiu aqui Saiu aqui Saiu aqui mesmo Olha o vento, olha o vento Era pra Era pra Era pra ter saído lá Era pra ter saído lá I am E aí Era ora Era o vento Ó É, a mima É, é... É, é, é... Ufa, olha o que demora Olha esse carro, eu nunca vi Esse é carro importado É Hum, vai farol Dá para ter saído ali Mas ainda dá Dá para tirar foto até sexta talvez Outro dia com o verde mesmo Você pode puxar flor Aí é só você ver a data A data, um dia a gente tira em qualquer lugar Tereza O verde também fica mal O verde fica Era para ter saído aqui Para ter pego esse aí Era Sair em lugar errado Toda vez eu me perco Tereza 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 . 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 Não, mas aí quem vai... Eu corto. Só que é meio complicado, ó. Até agora só tem uma. E a foto... As áreas conservam.